Um homem de 53 anos foi preso em Botumirim, no norte de Minas Gerais. Ele é suspeito de ter cometido feminicídio em Leopoldina. De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu em dezembro do ano passado. Na época, o homem teve uma briga com a esposa de 58 anos e deu várias facadas nela, que acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Depois do crime, ele fugiu. Ainda, segundo a Polícia Civil, foi instaurado um inquérito para apurar esse caso e um mandado de prisão foi emitido em março desse ano. Desde então, o suspeito desse crime de matar a esposa em Leopoldina estava escondido. A delegada, Juliana Gracie Guedes Antunes, informou que o homem estava localizado em uma fazenda, na zona rural de Botumirim. Ele foi preso e foi encaminhado ao sistema prisional. Legenda Adriana Zanotto